Fala família, Jota Tecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso a câmera do seu celular dentro do aplicativo Logis René no seu dispositivo e como você está ativando essa opção. Bom, o que você vai fazer aqui no seu celular? Vai vir até as configurações, logo após ter vindo até as configurações você aperta em apps, dentro de apps aperta ver todos os aplicativos logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Logis René vai selecionar o aplicativo logo após ter encontrado vai vir até em permissões e dentro de permissões você vai procurar pela opção da câmera no caso pela função de câmera seleciona, vai aparecer permissão para acessar a câmera Logis René então você vai estar ativando essa opção colocando em permitir durante o uso do app a partir do momento que você selecionou essa opção você já vai estar ativando essa configuração e fazendo com que a sua câmera funcione normalmente então é uma função bem simples você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito, se inscreve aí ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone até a próxima galerinha